Muito obrigada, Paulo, ao Fernando também, que acatou a minha sugestão a partir da sugestão do Márcio, de falar sobre Posídipo. Como o Paulo já colocou, foi um excurso do que eu estou fazendo hoje, justamente para cá, então por isso, já de antemão, já digo que é um caráter bem elementar de leituras primeiras, não de Posídipo, porque eu trabalhei alguns poemas dele durante o mestrado, mas da parte amorosa, que era mais afim com o Meleagro, que foi meu tema de pesquisa do mestrado. Mas foi muito interessante ter feito esse excurso, por ter descoberto algumas coisas juntamente, ou descoberto algumas coisas, claro, mas como eu também não conhecia muito de Pindar, eu acho que o evento foi essencial, eu participei de todas as palestras, então eu pude contemplar, embora muito rudimentarmente, por ser, como eu falei, um excurso para esse evento, fazer algumas comparações entre Posídipo e Pindar, o que é o que eu consigo, acho, chegar no final da palestra. Então, o nosso roteiro hoje é um pouquinho de contexto cultural, algumas informações sobre o Papiro de Milão, que abarca esses epigramas, o epigrama hiposídipo, as divisões dos epigramas dentro desse Papiro, as subdivisões dos Ípica, que são os epigramas de corridas de cavalo, e algumas discussões sobre cinco epigramas que eu coloquei no handout para vocês. Então, vamos lá, vou ler para eu não perder informações, mas eu acho que vocês conseguem acompanhar numa boa. Por conta do Império de Alexandre o Grande, no século III a.C., a cultura grega foi levada, como bem sabemos, para muitas outras regiões, entre elas o Egito. Lá, o imperador fundou a cidade de Alexandria, que após sua morte se tornou a capital do Império, sendo governada pelos ptolomeus, reis macedônios, a princípio, que contribuíram para o desenvolvimento da literatura grega por diversos motivos, entre eles por fundarem a Biblioteca e o Museu de Alexandria, os quais atraíram críticos, o que o Pfeiffer chama de scholars, e poetas, como Calímaco e Zenódoto. Tal ambiente intelectual não só fomentou a conservação dos escritos dos séculos anteriores, como também sistematizou esse legado e sua crítica, a qual até então tinha tido seus primeiros passos, sobretudo em relação aos poemas homéricos, com os filósofos e sofistas nos séculos anteriores. Nasce, portanto, o que viria a ser a crítica clássica. E esse cenário, portanto, é o pano de fundo de nosso tema de hoje, as vitórias nas corridas de cavalos, os epigramas de Posítipo. Durante o século III a.C., o contexto cultural egípcio fazia com que a poesia florescesse novamente depois de um período clássico, e o meio mais utilizado para a circulação e conservação dessa nova produção era o papiro, o qual era descartado e muitas vezes reutilizado para revestir corpos mumificados. Assim, não se pode estranhar que temos encontrado os 112 epigramas de Posítipo, com aproximadamente 600 versos, em um papiro retirado da cartonagem de uma múmia egípcia. O texto data do século III a.C. e a múmia provavelmente data do século posterior. O papiro surgiu na Europa no mercado de antiguidades na década de 90 do século passado e foi comprado por um banco italiano representando a Universidade de Milão. Por isso, seu nome é Papiro de Milão. Outro dado importante é que estar localizado no peitoral da múmia fez com que o estado de conservação do papiro fosse elevado se comparado com outros papiros de nossa área. Então, vocês vão ver que há várias lacunas, mas ainda consideramos um papiro em boa conservação, apesar delas, se compararmos com os líricos, por exemplo. Além do entusiasmo de uma descoberta, o papiro de Milão, desde o ano de sua edição Prínceps, 2001, fomenta diversas discussões por trazer elementos tanto do gênero epigramático quanto da concepção de livros de epigramas que eram desconhecidos até então, como a divisão dos epigramas com subtítulos, os quais abarcam temas inexistentes nas outras coleções de epigramas que temos notícia, como os epigramas da sessão IPK, que é o nosso objetivo de discussão hoje. O objetivo da minha fala, portanto, é apresentar algumas informações elementares sobre o gênero epigramático e posídipo, apresentar a divisão dos epigramas de posídipo do papiro de Milão, segundo alguns autores, apresentar cada subdivisão dos IPK proposta por Fantuzzi e discutir alguns epigramas de cada subdivisão em tradução inédita para o português. Então, sobre o gênero epigramático e posídipo. Gênero essencialmente elaborado para ser lido, o epigrama se origina, com sua própria etimologia já nos mostra, epi-grama, de inscrições, sobretudo as tumulares, as inscrições em monumentos e em objetos votivos. Assim, por conta da exiguidade do espaço onde tais inscrições deveriam ser inseridas, o conteúdo era também conciso, o que foi um fator essencial para a posterior composição de epigramas fictícios, ou seja, aqueles que já não deveriam compor um todo com os seus objetos, e sim ser uma composição que chamaríamos de literária, em metro, inicialmente exométrico e posteriormente em dísticos elegíacos, a sua forma mais consagrada. Com a Biblioteca de Alexandria e o interesse no legado cultural grego, muito foi feito para a preservação desse patrimônio, incluindo o registro de inscrições funerárias, de monumentos e objetos votivos importantes, os quais provavelmente circulavam em edições e serviriam de modelo posterior para os poetas da época, que passaram a cultivar o gênero, o que os comentadores acreditam que tenha sido o Papiro de Milão, uma parte de um livro em circulação. Posítipo, nativo de Pela, uma cidade da Macedônia, foi atraído para o Egito pelo centro cultural que Alexandria representava, e logo passou a escrever poesia comissionada pelos ptolomeus, elogiando-os por suas obras monumentais, como o farol de Alexandria. Por conta de uma inscrição na cidade de Termo, na Grécia Central, datada de 263 ou 2 a.C., temos conhecimento de que Posítipo era conhecido por escrever epigramas. Nessa inscrição tem a palavra epigramatopoios, o que também reforça a sua atividade durante a datação do Papiro. Apesar desse indício, e por encontrarmos no Papiro de Milão outros epigramas de Posítipo já conhecidos, atribuiu-se a coleção completa de epigramas a Posítipo. Porém, a autoria dos mesmos ainda é debatida, já que não há esfraguis, e que há uma diversidade de temas que não encontramos no que já tínhamos do epigramatista, os quais eram basicamente epigramas amorosos e simposiais. Então, vocês vão ver que tem outros temas bem dísperes do que a gente já conhecia do Posítipo. Segundo ponto, os subtítulos dos epigramas. Enquanto que as antologias de epigramas bizantinas que temos notícia hoje arranjam os poemas em categorias de grande escopo, a que mais se aproxima do que encontramos no Papiro de Milão é a antologia de Planudes, hoje o 16º livro da antologia grega. Pois, além da divisão em livros como as outras antologias bizantinas têm, há subtítulos que dividem o conteúdo em seções menores. No Papiro de Milão encontramos nove divisões, sendo que o quarto subtítulo é ilegível e há indícios de um décimo na quebra da coluna final do Papiro. Temos, portanto, Liticá, 16 epigramas sobre pedras preciosas, Oionoscopticá, 15 epigramas sobre presságios e oráculos, Anatematicá, 6 epigramas sobre as qualidades da rainha Sinoé II, o quarto subtítulo perdido, porém de 20 epigramas fúnebres, o que cabe colocar que poderíamos chamar de epitímbia, Andriantopoicá, 9 epigramas sobre estátuas de bronze, o nosso tema, Ipiká, 18 epigramas sobre vitórias em corridas de cavalos, Naoagiká, 6 epigramas sobre mortos em naufrágios, Iamaticá, 7 epigramas sobre curas, e Trópoi, 8 poemas nas vozes dos mortos que falam com os passantes, que também é bem obscuro, porque essa sessão, a parte da 4, que é sobre fúnebre, porque ela está como Trópoi, é uma discussão hoje bem calorosa sobre esse papiro, mas que eu não vou adentrar. Os editores Austin e Bastiani afirmam que a distribuição e arranjo dos epigramas dentro das sessões é arbitrária, pois alguns epigramas poderiam estar em subdivisões diferentes. Isso pode ter ocorrido não por erro em relação aos títulos atribuídos ou inadequação dos mesmos, mas para criar uma certa experiência poética. Segundo Gutz Willer, eu cito, há técnicas sofisticadas para garantir coesão dentro de uma variedade natural de epigramas que lidam com uma ampla gama de temas indivíduos. Ainda segundo a autora, tais evidências técnicas seriam singularidades temáticas estruturais, colocação em sequência de poemas mais semelhantes, quantidade considerável de conexões verbais entre poemas e paralelos verbais fortes em espaços mais amplos e não apenas em epigramas consecutivos e posições chaves ou idênticas de imagens ou de ideias. A divisão dos IPK. Para os editores, aí eu estou me referindo a Austin e Bastionini, que são da primeira edição, os 18 epigramas que constituem a seção IPK do Papiro de Milão podem ser divididos em uma estrutura bipartida. A primeira conteria os 12 primeiros epigramas dos 71 a 82, dos quais 7 poemas de 71 a 67 são sobre vitórias em corridas de cavalo e de carro, todas aparentemente feitas por homens e 5 sobre as vitórias nas corridas de cavalo da Rainha Berenice II. Já a segunda parte seria constituída dos epigramas restantes, 81, 83 e 88, sendo 4 sobre vitórias masculinas e 1 sobre a vitória da Rainha Berenice I na corrida de Carlos. E o sexto e último epigrama é a celebração em primeira pessoa de Ptomolomeu II das suas vitórias e de seus pais. Mais uma vez, Berenice I. Entretanto, Fantuzzi, em artigo sobre a estrutura dos IPK, questiona a divisão dos editores e aponta que nela há uma falta de unidade dos epigramas nas vitórias da realeza. Para ele, a divisão dos IPK é entre vitórias da realeza e vitórias dos não-membros da realeza. Assim, os epigramas estariam divididos em quatro grupos. O de 71 a 77, 78 a 82, 83 a 86 e 87 a 88. Tendo em vista que a argumentação de Fantuzzi é mais convincente, é por ela que nos guiaremos em nossa breve leitura. O primeiro grupo de sete epigramas tem seis de corridas de cavalos e um de corrida de carro. Porém, há a predominância na figura do cavalo, como já se espera, já que a maioria dos casos os cavalos são os queletes. Vejamos o epigrama 73 do handout que ilustra a corrida de cavalo. Logo a partir da linha de chegada em Olímpia, assim corri, sem esporas e doce peso pela velocidade, coroaram. Trigeu, filho de Conramo de Oliveira. Diferentemente do que vimos ao longo das discussões sobre os epinícios de Píndaro nos quatro primeiros encontros deste evento, as cenas da corrida ou uma descrição da vitória atlética não fazem parte da composição dos poemas, como já alguns questionaram aqui, mas e a descrição e aquela emoção da narração? Não temos. Entretanto, o epigrama 73, pela concisão intrínseca imposta pelo gênero e sua forma em dísticos, enfatizando o diminuto, narra a corrida por completo. sem deixar de lado alguns traços característicos do gênero epinício. Nome do vencedor, tipo de corrida e nome dos jogos. No primeiro dístico, o cavalo ganha a voz e narra o início da corrida no primeiro verso e as condições de sua corrida no segundo. Como utilizo aqui a última publicação do texto da tarde de janeiro de 2016, feita pelos pesquisadores do Center of Hellenistic Studies de Harvard, nela não consta a emenda proposta na edição minor de 2001, que é interessante e a qual eu gostaria de fazer alusão para pelo menos tatearmos uma possibilidade do que viria no segundo verso de acordo com aquela edição anterior. Nela a gente tem que eu traduziria como sem esperar por esporas ou incentivos, ou seja, o cavalo ganha por ser livre pela sua própria índole, não por esporada ou pelos gritos ou entusiasmos do Auriga ou enfim do pessoal, acredito. Assim, como a corrida se iniciou, as condições do cavalo e sua vantagem dada pela velocidade compreendem um terço do epigrama, o primeiro dístico e metade do segundo. E temos a vitória anunciada ao final do primeiro verso do segundo dístico e por último o nome do vencedor e o provável nome de seu pai. Enquanto em Píndaro a maior porção do poema muitas vezes é a narração mítica, aqui a narração da cena esportiva é o centro do epigrama. Apesar de tal inovação, o teor epinício não deixa de ser encontrado pelos leitores, creio eu, por conta dos já mencionados elementos característicos do epinício. Ainda para ilustrar o primeiro grupo de epigramas, vejamos 75 do Randall sobre uma corrida de carros. Com o carro nós quatro conquistamos nós éguas da parte de Zeus Auriga ó povo de Pisa coroa olímpica uma após a outra filho de o Lacedemone. Bem como o epigrama 73 as éguas vencedoras da corrida de carro ganham voz e narram não mais as cenas da corrida mas enumeram as diversas vitórias conquistadas. Acho que aqui é uma escolha plausível pela concisão do epigrama não daria para narrar as quatro ou várias cenas de várias vitórias. Outra semelhança deste epigrama com o anterior é o número de verso e um certo espelhamento pois no primeiro disco e parte do primeiro verso do segundo disco a ênfase é nas éguas e o epigrama termina mais uma vez com o patronímico o que não é de se estranhar pois em muitos epigramas fúnebres por exemplo o morto não é nomeado mas apenas caracterizado por seu patronímico ou gentílico. Então talvez pelo seu renome de ter ganhado várias vezes esse mesmo recurso estaria presente aqui ou seja não preciso falar ou talvez a lacuna traria o nome não dá para saber. O segundo grupo sugerido por Fantu é dedicado às vitórias da rainha Berenice II e seus ancestrais antes de iniciarmos a rápida análise de um epigrama desse grupo é importante fazermos uma digressão para que possamos discutir porque a figura das rainhas são centrais no IPK e também outras sessões do papiro de Milão aí eu me lembro também de um dos encontros questionaram sobre a presença feminina e não havia aqui já é o contrário aqui a presença feminina é claro das rainhas é bem evidente é um topos dos pesquisadores que trabalham com o período helenístico o fato de que muito da produção literária do período resultou de iniciativas da realeza com o intuito de afirmar posições políticas e para a construção de imagens e legitimidade de um grupo no poder Cosmetatu em artigo analisa que desculpa em artigo que analisa justamente a representação da família tolemaica nos epigramas da sessão IPK afirma que aí eu cito uma política oficial de autopromoção e desinformação garantiam o contínuo reconhecimento dos reinos helenísticos recém-emergidos como entidades legais e poderes a serem reconhecidos após a morte de Alexandre o Grande em outro trecho a autora ainda afirma que a manipulação da opinião pública para ganhar a confiança dos súditos só poderia ser alcançada pela construção e reconstrução de uma persona pública na forma de alusões que objetivavam desencorajar uma avaliação crítica da política para manter a paz social além disso era igualmente importante para os ptolomeus reter uma relação próxima com as raízes nos gregos especialmente com a sua cultura uma vez formada pela velha aristocracia e realeza ao longo dos séculos assim além do uso dos epigramas como uma forma de legitimação do poder é importante também entendermos porque nesses epigramas as rainhas tem posição de destaque principalmente no zipicá no egito antigo as rainhas tinham papel tão importante quanto os homens da realeza e tal papel foi ganhando atributos ao longo dos séculos dentre as rainhas de maior poder no egito arsino a segunda certamente foi uma das maiores pois sobrinha de alexandre o grande e filha de ptolomeu primeiro tornou-se rainha da macedônia mas por conta de tramas no reino fugiu para o egito persuadiu seu irmão mais novo ptolomeu segundo a se casar com ela e foi ao mesmo tempo rainha da macedônia e do egito o que possibilitou a ela estreitar os laços comerciais e culturais de ambos além de legitimar ainda mais a sua linhagem grega pois sua mãe berenice primeira era de origem macedônica arsino é segunda e sua sobrinha berenice segunda são figuras centrais em alguns epigramas de posítipo na seção anatematica e também na ipicá ambas foram cultuadas depois da morte ao lado de seus esposos e tiveram suas vitórias eternizadas pelos epigramas de posítipo temos aqui mais uma diferença em relação a tradição epinícia pois nela não possuímos a celebração de mulheres como vencedoras por vários motivos que a gente discutiu aqui vejamos então um exemplo da segunda divisão de fantudse a qual celebra uma vitória de berenice e seus ancestrais este é o epigrama 79 do handout a rainha virgem com o carro sim berenice ganha todas as coroas das corridas ao teu lado Zeus Nemel pela velocidade dos cavalos o carro deixou muitos corredores para trás como raios os cavalos galopando sob as rédeas foram os primeiros a chegar diante dos juízes argivos apesar de possuir um disco a mais o epigrama 79 se assemelha ao 73 e ao 75 pois tem uma descrição vívida do final da corrida contudo temos uma inversão na posição de destaque de destaque neste epigrama o disco de abertura traz os atributos da vencedora em um crescente primeiro a designação grega parthenos depois a egípcia bacilisas o carro que seria um dos meios para o seu renome e depois o seu nome o segundo verso do primeiro disco reforça as adjetivações trazendo ao leitor os seus feitos vitoriosos pois ela ganha todas as coroas das corridas já no disco seguinte um enjambemã coloca Zeus ao lado de Berenice segundo na vitória e em seguida temos uma pequena cena que enfatiza como os epigramas anteriores a velocidade do carro e finaliza com a imagem dos outros corredores ultrapassados e derrotados triunfantes e como raios o epigrama se encerra com a cena do carro cruzando a linha em primeiro lugar diante dos juízes o terceiro grupo de epigramas retorna aos vencedores da não realeza na corrida de Keles para a Fantuz esse grupo de epigrama separa os epigramas do grupo anterior cuja ênfase é as vitórias de Berenice segunda e do próximo que traz as vitórias de Berenice primeira o autor reconhece aqui que o arranjo pode ter sido inspirado pela ordem do Zait de Calímaco o qual mistura vozes da realeza e da plebe tendo em vista a importância de Calímaco na produção poética o argumento é bem pertinente vejamos vejamos o epigrama exemplar do terceiro grupo 83 este carro de corrida Tessalio em grande velocidade três vezes em Olípia venceu e é dedicado como um memorial sagrado dos escopades sendo ele o primeiro e o único fazei o teste três vezes venci em Alfeu e os Yamidas são testemunhas o epigrama 83 se vincula a tradição votiva do epigrama grego e o que podemos perceber por algumas palavras-chave o pronome demonstrativo este que abre a tradução e o vocábulo incompleto que subentende-se que seja agetai é dedicado e também a palavra minema hieron o epigrama portanto é uma inscrição votiva que poderia estar em uma representação de uma estátua de cavalo que era o memorial de uma família nobre da Tessália os escopades ou escopades não sei qual é a melhor pronúncia no primeiro disco temos os feitos dos cavalos do cavalo tricampeão em Olímpia e a sua oferta como voto o segundo disco reitera o seu caráter único e reforça sua tríplice vitória desafiando o leitor e deixando o povo Yamida como testemunha de suas vitórias vale notar que a presença do deus que recebe o voto é comum nos epigramas votivos porém aqui podemos subentender o sagrado pela referência aos jogos de Olímpia e pelo próprio caráter sagrado hieron do monumento da estátua do cavalo por fim por fim o último grupo de epigramas de acordo com a divisão de Fantuz é composto por dois epigramas que celebram as vitórias da rainha Berenice I vejamos então o 87 do Handout quando ainda quando ainda éramos potros para Macedônia Berenice coroa olímpica povo de Pisa vencemos a qual tem glória notória da qual tomamos de sinisca o seu antigo renome em Esparta apesar do epigramo 87 ter como voz as dos potros que venceram a coroa olímpica para Berenice I todo o arranjo do poema corrobora para colocar a rainha em primeiro lugar em relação às vitórias de sinisca membro da dinastia da dinastia espartana e que teria sido a primeira mulher a ter vencido nas corridas de cavalos de Olímpia como o epigrama 16 do livro 13 da antologia Palatina apresenta e aí eu peço perdão que eu não coloquei no handout mas eu leio para vocês meu pai e irmãos eram reis espartanos eu venci com um carro de velozes cavalos e eu sinisca ergui esse monumento eu digo que sou a única das mulheres em toda a érdade a levar esta coroa encontrado em um pedestal que sustentava um carro os cavalos sinisca e o auriga de acordo com pausanias 616 este epigrama é o registro de um dos dois monumentos erigidos em Olímpia para comemorar o seu feito ele é encontrado em pedra e também na fonte que utilizamos aqui a antologia palatina a imagem de sinisca foi portanto reiterada pelo epigrama e tal foi sua fama que temos notícia que depois de sua morte ela foi cultuada em um heron perto do ginásio mais importante de Esparta além de ser cultuada em outras regiões da élade certamente o epigramatista consciente da glória de sinisca e da importância de seu papel por ser a primeira mulher a vencer a corrida de carro se valeu dessa glória como parâmetro a ser superado para proporcionar uma glória ainda maior a Berenice I em outras palavras figurar Berenice I como ainda maior do que é a maior seria um grau insuperável de elevação e celebração da vitória de Berenice I ambos os dísticos mostram como Berenice I excele entre os outros competidores tanto na referida corrida quanto os outros competidores distantes em tempo e espaço como sinisca temos uma vitória embutida na outra os cavalos ainda potros vencem a coroa para a Berenice I no primeiro dístico e essa coroa vem a tomar o lugar número um de sinisca e portanto seu grande renome espartano então cavalo ganha a coroa que tira o renome da outra que a vinha ganha em outras palavras o agon perpassa o epigrama e ele é o elemento de elevação e celebração da rainha Berenice I primeiro por sinisca já ter sido vencedora depois com a própria vitória descrita no primeiro disco e depois com a vitória maior de Berenice ao tomar a glória e renome da rainha espartana como bem apontado pelos comentadores o novo foco de tais poemas demonstra a distância substancial entre a função do epinício arcaico comissionado e composto para uma performance depois de uma vitória e a função do zipicá que era de propaganda de uma dinastia no poder os epigramas da sessão em picá de posídipo conseguem manter a tradição da celebração das vitórias nos jogos da antiguidade do gênero epinício cujo autor mais estudado e debatido como podemos perceber é Pindar entretanto como praticamente toda a produção helenística há um movimento duplo na composição da poesia que consiste em manter a tradição e ao mesmo tempo inová-la sob essa perspectiva portanto reconhecemos os elementos hípicos e epinícios ao nos depararmos com as referências aos cavalos e carros vencedores ao nome dos jogos de olímpia e nemeia aos vencedores e a coroa de oliveira sagrada esses elementos contudo estão rearranjados no espaço exíguo próprio do epigrama e ao invés de trazer narrativas míticas como em Pindaro como em uma cena de cinema Posídipo nos descreve momentos importantes das corridas não sei vocês mas eu quando eu li eu visualizei os corredores para trás aquela poeira como uma cena de cinema embora em Pindaro os poemas também tenham sido comissionados e serviam para a preservação da glória do vencedor e seu cavalo o carro os epigramas de Posídipos trazem indícios de que faziam parte de um programa maior de propaganda da dinastia do poder à época e evidenciam em vários momentos as figuras das rainhas enquanto que na poesia epinícia mulheres não são figuradas certamente o estudo dos epiká e do restante dos epigramas de Posídipo merecem muito mais investigação sobretudo no Brasil mas embora minha apresentação não tenha abarcado todos os epigramas da sessão que eu possa ter contribuído para a discussão dos jogos como um todo mostrando como um outro gênero em séculos posteriores aos áureos séculos dos epinícios de Píndaro e Baquilites trabalha quase a mesma matéria e rearranja os elementos primordiais do gênero arcaico clássico de uma nova maneira agregando outros propósitos para a sua composição obrigada foi rápido né a gente foi rápido né mas tá bom obrigada mais uma vez pela presença de todos então sobre esses epigramas propriamente eu não cheguei a ler sobre isso mas como eu falei eu não fiz um apanhado muito profundo mas os epigramas de modo geral trazem muitos epigramas em primeira pessoa isso é comum do gênero e há também é comum no próprio epigrama a língua mudar a pessoa se falar em terceira e depois falar em primeira há epigramas em diálogo também então a a questão da voz no epigrama é um tema muito interessante porém não é uma novidade a ver a primeira pessoa aqui não é mesmo porque é uma característica na verdade da lápide funerária e do próprio objeto votivo né você lê por exemplo num numas rédeas né eu ganhei as vitórias e sou dedicado pro fulano de tal a apolo por exemplo então é é um é um é tranquilo pra um gênero epigramático a ver essa troca e a primeira pessoa eu acho que não não tem você chegou por acaso comparar alguma coisa dessas narrativas tipo dessas narrativas homéricas hoje na tarde ou mesmo não veio na veio a vontade porém o tempo era curto por exemplo quando ela coloca Zeus ao lado na biga no carro a gente sabe né que Atena nos jogos da da Elíada aparece né então certamente é uma um tema a ser aprofundado pra ver que termos ou que que semelhanças e diferenças poderíamos apontar certamente mas eu tive a vontade mas não não dava tempo de fazer eu vejo muitas semelhanças com o Tindor também as pessoas vazias que são as pessoas preferidas principalmente em 73 quando ele diz logo a partir da minha chegada e a gente se encontra sem esfora mas tem a ver provavelmente na Arquiluna em Tendor sim é exatamente o que o Tindor diz na primeira olímpica do Terênio ele diz sem ser fustigado a quem ter em torno reuniu seu senhor com a vitória que é o Ierã na verdade o Tindor descreve não muito mas ele tende a descrever nas corridas de cavalo né e algumas provas ele não é que esteja ausente ele mostra algumas delas ele dá pequenas dicas você não consegue lembrar de algumas passagens em que ele fala da competição ele escreve a competição e no caso específico mudando um pouco o autor o Bacchilides na vitória celebrada para esse mesmo início do Tindor que é o dos cinco se não me engano ele também descreve a vitória do Ferênico como o Ferênico cobriu os outros cavalos de pó então lembra o outro o que eu achei engraçado assim no porque Berenica é o feminino de Ferênico essa mudança de P para B é comum que é sabe e era um nome muito comum que se dava para éguas Berenica para as éguas então e tem várias né tanto que é confuso às vezes ah é a dois é a segunda é a primeira e tem outras na dinastia e aqui aqui no 79 assim a rainha Dússia tem a carta e não se ganha todas as bolas das colunas do seu lado de hoje no meio parece que está falando de uma égua né mas parece então eu achei curioso não vamos saber obrigada Robert é assim eu não sou uma leitura de píndaro exaustiva o meu meu contato foi bem ampaçã aqui pelos pelas leituras que nós fizemos né mas obrigada pela farei uma correção obrigada claro eu achei muito curioso esse discurso direto do animal eu queria saber se você tem uma reflexão se você observou porque isso me parece uma novidade né e muito interessante então talvez isso até ajude a compreender essas similaridades que o Robert é que é do nome né então a primeira pessoa nos epigramas os objetos falam os animais às vezes você encontra é uma característica do gênero de ganhar a voz por conta dessa referência primeira de ter sido inscrita em objetos e aí o objeto ganha a voz a partir da inscrição então então quando você lê o objeto e ele fala assim eu eu sou a é a taça de Nestor enfim então na verdade assim como é uma coisa do gênero bastante corriqueira eu não me detive mas certamente é interessante ver porque eles não ganham os cavalos não ganham voz nos outros da tradição nos outros poetas né mas aqui eu acho que é justamente um elemento de de inovação digamos assim de apropriação que é sempre aquele movimento duplo né de tradição e inovação mas também resgata um pouco da da importância desses animais dentro das corridas que também já estava presente né embora sempre a a glória do vencedor né necessariamente não necessariamente mas sim sim dos cachorros dos passarinhos é sim agora numa visão geral se eu fiquei interessada muito nesse tema né eu gostaria de ver esses trópue e os epitímbia pra ver porque eles falam em primeira pessoa com o passante ou com quem está lá fazendo né pois é então talvez ver essas vozes em primeira pessoa como elas dialogam né é é assim então eu o que eu li é uma discussão porque eles falam assim mas por que quando eu vi eu li os epigramas no na íntegra pra mim é trópue porque é o caminho que você passa pelas pelas lápides né então é como se você estivesse passando pelas lápides e aí você vai ouvindo a voz de um morto aqui e do outro ali e as vezes o morto ele escurraça quem está passando tipo assim você sai daqui eu não quero você aqui vai embora ou outros como a gente viu na quinta-feira na palestra no mai faz uma limbração pra mim por favor eu sou sou um bêbado aqui não sei nada então eu acho que eu não saberia assim argumentar mas uma primeira impressão é que é justamente pelo próprio caminho que se faz ao passar por essas lápides e eu vi esses mortos aí então essa de 2016 está publicada no site do CHS mas é Asclepíades é o trabalho dele mais de fôlego é das Clepíades e aí nessa primeira nessa última edição não tem algumas emendas da Edith Minor e da Príncipes que eu achei interessante mas como eu não tenho esse conhecimento vastíssimo e a de poder analisar a a figura o papiro em si e poder propor assim 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 não eu fui meio pela interpretação que faria sentido né tem essa coisa dos mortos lembrou também do Luciano sim é Luciano certamente havia certamente um intercâmbio porque muitos epigramas fúnebres tem diálogo também fala dessa dessa do mundo desse limbo vai desse mundo dos mortos dos vivos e dessas relações que é o meu tema agora né eu estou trabalhando como os os poemas fúnebres trazem o simpósio e como os epigramas simposiais trazem a morte para dentro de si então como esses dois temas se contaminam e quais são as referências são as referências né então como o epigrama ele nasce da inscrição dessa desse registro primeiramente em pedra depois os objetos depois os monumentos ele nasce para ser lido e escrito escrito e lido e há uma contaminação dessa escrita dessa leitura entre os autores dessa tradição também antiga então na verdade não temos a questão performática por isso que a composição do livro é muito importante no nosso estudo porque originalmente esses epigramas foram feitos para serem lidos na íntegra o público é o leitor com a sua edição no começo sim aventa-se que esses epigramas eram eram recitados em simposios também pela temática de morte vinho amor mas já no século 3 2 nossa no 1 então é sobretudo para ser lido e aí por isso que por exemplo o Meleago que eu estudei no meu mestrado ele é o grande arranjador é o primeiro antologista ele intitula sua coletânea de epigramas de si mesmo e dos outros como uma guirlanda então é um gênero que é para ser dialogado ele é para ser composto e lido provavelmente junto para você ver como que um lê o outro como que um inova o outro na íntegra não na performance tem essa essa teoria assim de que a forma vem dessa contaminação de textos juntos em livro já eram em exame tem as experimentações de metros em livro sim e é muito assim quem puder e tiver curiosidade os outros a primeira sessão das pedras liticar é muito interessante porque são pedras preciosas que tem as inscrições então é muito vivo assim uma tradição que a gente não está acostumado a ler mesmo eu epigramatista falando de epigrama sempre fúnebre amoroso votivo quando você olha pedras peraí estátua de bronze até tudo bem você está acostumado mas em pedras então cogita-se várias coisas sobre a apreciação dessas pedras naquele tempo depois como foram apreciadas em Roma pela proximidade dos séculos então eu recomendo é uma leitura muito interessante infelizmente não temos em português ainda espero fazer na íntegra pelo menos a sessão IPK existe um menino acho que na Paraíba acho que orientando do Lucas que publicou numa revista os epigramas de presságios você lembra qual revista? nossa é uma revista não é uma revista tão comum mas eu tenho a referência depois eu posso te passar uma revista de tradução inclusive acho que ele nem faz estudo ele só faz propõe a tradução acho que é de lá da Paraíba menos mas eu posso verificar depois sim é o do Lucas orientando do Lucas Girom mas é isso espero que tenham gostado ah sim pois não uma marca do gênero sim eu não trouxe todos né mas os de realeza nem todos tem também a ilusão ao Deus então é realmente o que você falou é uma talvez só convencional em um ou outro para você manter a filiação mas não é decisivo a figura não é decisiva às vezes você vê mais a evidência do cavalo propriamente assim da corrida ali do que o divino né é um outro também tema muito importante de ver como que essas figuras estão ali realmente pois não então eu vou recorrer aos meus pindaristas aqui porque assim é justamente o que chama atenção dentro de todos quando tem um outro epigrama que eu não trouxe aqui que ele vai falando toda a dinastia porque o pai ganhou o vô ganhou a mãe ganhou o filho ganhou todo mundo ganhou todos os pitolomeus e aí você subentende os perdedores do restante né aqui eu acho que a presença dessa vai disputa é justamente para reforçar o quanto Berenice é mais importante do que a primeira mulher vencedora porque você não tem como historicamente cronologicamente falar eu sou a primeira porque a sinisca já falou já tinha sido registrado no epigrama anterior então mas deixou ampla deixou aberta a discussão eu fui a primeira mulher ok só que aí a Berenice foi lá e roubou o nome dela roubou a glória dela então a Berenice é a maior de todas e eu não vejo essa essa disputa nomeada em outros epigramas então por isso que isso acho que reforça ainda mais o argumento da glória dos ptolomeus porque a sinisca era membro de uma família real espartana também então acho que aqui a presença do nome né desses competidores porque a Berenice venceu não a corrida da sinisca a Berenice venceu de uma forma mais gloriosa tão maior que ela foi roubou o renome da outra de uma outra corrida então essa é a relação não é na mesma então até onde eu vi não tem essa referência de nomeada de dois corredores ou de mais nessa disputa acho que em Pindaro também não não sei eu achei interessante porque ele coloca ele coloca duas palavras bastante importantes né para a questão da ética atlética né que é Cleus e Pyrdus isso quem fala extensamente sobre isso especificamente no Pindaro é Leslie Perth no livro dela Traffical Phrase e aí ela vai dizer justamente que Cleus é um capital social que você constrói na sua família né então se o Cleus é ganhado dentro de uma mesma família de vencedores ele é entesourado né essa palavra que ela usa já é dado exatamente você aumenta a proeminência da sua família né mas se de repente um outro você perde para um outro competidor o Cleus é uma questão de soma zero você perde de menos aquele seu Cleus é roubar então esse é o uso do verbo a pay on sim roubar mesmo foi lá e pegou dela exatamente e o Kydos aqui é a relação entre duas palavras que me interessam muito e Cleus é a cama no sentido na dimensão auditiva né o quanto fala de você ao passo que o Kydos é aquela proeminência mesmo tanto que na tradução eu não sabia dessas são coisas diferentes é claro mas eu traduzi como glória e renome pela tradição da gente de glória de Cleus não é difícil é difícil mesmo a tradução de Kydos e ele está associado principalmente no Pindaro àquela questão do glamour da 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 quase força mágica que um atleta tem né você quer ir lá tocar pra pegar um pouco daquilo e tal muito muito o que o que o que não é transmitido talvez pela família né não não necessariamente é pela vitória então quando ela rouba isso ainda dá o toque né final eu tenho Cleus e Kydos que ela se eleva se eleva em cima da outra tem referência às vezes Nemeu então eu assumi por Nemeu isso essa é uma pergunta interessante não saberia te dizer teve aquele banimento mas eu não sei se o banimento chega nesse período quando depois desse período ele é ainda eram né porque a maior a grande parte dos 18 é olímpico sim é mesmo imagina eu agradeço vocês eu deixo a presença perguntas comentários muito obrigada eu deixo a presença eu deixo a presença eu deixo a presença